É por estar na sua presença, meu presado rapaz Mas você vai mal, mas é mal demais São dez horas e o samba tá quente Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz Eu não queria jogar confete, mas tenho que dizer Cê tá de lascar, cê tá de doer E se vai continuar enrustido com essa cara de marido A moça é capaz de se aborrecer Por trás de um homem triste é sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher, mil homens sempre tão gentis Por isso para o seu bem, ao tirar ela da cabeça Omeriça a moça que você tem Por isso para o seu bem, ao tirar ela da cabeça Omeriça a moça que você tem Não sei se é pra ficar exultante, meu querido rapaz Mas é que ninguém o aguenta mais São três horas e o samba tá quente Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz Eu não queria jogar confete, mas tenho que dizer Cê tá de lascar, cê tá de doer E se vai continuar enrustido com essa cara de marido A moça é capaz de se aborrecer Por trás de um homem triste é sempre uma mulher feliz Por trás dessa mulher, mil homens sempre tão gentis Por isso para o seu bem, ao tirar ela da cabeça Omeriça a moça que você tem Por isso para o seu bem, ao tirar ela da cabeça Omeriça a moça que você tem 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 No teclado, Ed! No carrom, meu baterista preferido Marcos Vanzilota Queria uma batera, hein amor Cuidado com os vizinhos, hein Omeriça a moça que você tem No violão, Fio Mota E no vocal, eu que vocês já conhecem, né Ou pelo menos a maioria que está aqui me conhece Tamara Moça que você tem Omeriça a moça que você tem Omeriça a moça que você tem Omeriça a moça que você tem Isso aí, gente, muito obrigada Obrigada por ter assistido, pela paciência Um grande beijo Se os meninos quiserem tocar mais alguma coisa Omeriça bastante Omeriça a moça que você tem 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 É isso aí